Seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. É motivo de grande alegria a sua participação. Acomode-se e acompanhe comigo a leitura deste texto bíblico, diz assim. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Lemos os cinco primeiros versículos do capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala sobre o dom de línguas. A Bíblia relata a manifestação deste dom pela primeira vez no dia do Pentecoste, mas pelas epístolas percebemos que ele continuou a acontecer. O dia do Pentecoste foi marcado pela descida poderosa do Espírito Santo sobre os apóstolos e a manifestação de muitos sinais, como línguas de fogo sobre suas cabeças, um barulho como de um vento forte, e também pessoas falando em línguas. O interessante é que o objetivo daquele fenômeno no dia do Pentecoste era fazer com que todos ouvissem o Evangelho e os apóstolos louvando e profetizando. Apesar de serem todos de diferentes regiões, culturas e línguas, cada um deles ouviu o que estava sendo dito em sua própria língua. Parece-me que no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala de algo diferente do que aconteceu no dia do Pentecoste. No segundo versículo ele escreveu assim, Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Por esse versículo fica evidente a diferença desta manifestação com aquela que aconteceu no dia do Pentecoste, quando todos entendiam o que estava sendo falado independentemente de sua língua. Paulo afirmou que ninguém entende aquele que fala em línguas. O que fala em línguas não se dirige aos homens, mas a Deus. Portanto, os homens não entendem os mistérios falados no espírito. Observe o seguinte, o que é dirigido aos homens não são línguas, mas mistérios no espírito. O que é isso, hein? Através das cartas de Paulo e de outras passagens das Escrituras, chegamos a algumas conclusões. Acho que Paulo estava falando sobre uma linguagem de oração dirigida aos ouvidos de Deus e não dos homens. Esta oração é para Deus e não para os ouvidos dos homens. Os homens não conseguem entender. Esse fenômeno não é exatamente uma língua, mas mistérios. Parece que estes são os gemidos inexprimíveis citados por Paulo no capítulo 8 de Romanos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o versículo 26 a partir do qual aprendemos que, quando nos aproximamos de Deus em oração, com fé, e pedimos de acordo com sua vontade, já sabemos o resultado da nossa oração. Se oramos crendo e segundo a vontade de Deus, sabemos qual será o resultado da nossa oração. Nosso problema é que muitas vezes não temos a menor ideia de qual seja a vontade de Deus, por isso não pedimos, porque não sabemos o que pedir. Não é verdade? Mas jamais deixe que isso impeça de orar. Continue a orar e a pedir do mesmo jeito. Porque aí, o Espírito Santo, que conhece a vontade de Deus, intercede por nós de acordo com essa vontade. Paulo usa a seguinte expressão a respeito dessa intervenção do Espírito Santo. O Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. As Escrituras afirmam que Deus nos deu a música para que possamos entrar na sua presença em adoração, porque temos necessidade de expressar o inexprimível a respeito dos nossos sentimentos e experiências. Por isso, Deus nos deu o milagre da música para expressarmos o inexprimível na presença de Deus. O povo de Deus sempre foi muito cantador. Em certas ocasiões, por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, o povo de Deus explodiu em cânticos. Em momentos de muita crise, por exemplo, antes de saírem para o jardim, quando o Senhor Jesus seria preso, ele e os apóstolos cantaram. A Bíblia diz que eles cantaram um hino. Mesmo na cruz, Jesus estava pensando nos hinos. Dentro do grande peixe, Jonas citou salmos repetidas vezes, ou seja, ele ficou cantando dentro da barriga do peixe. Em momentos de crise, temos necessidade de expressar o inexprimível a Deus. E isso se dá através da música. Deus possibilitou ao seu povo uma maneira de expressar o inexprimível. É o que nos diz o versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Quando oramos sem saber qual é a vontade de Deus e mesmo assim oramos, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, de alguma forma expressamos o inexprimível, que as Escrituras chamam de dom de línguas. Eu creio na existência desse dom hoje. Sim. Estudando o capítulo 12 de 1 Coríntios, chego à conclusão que não é todo mundo que tem esse dom. E não acredito que o dom de línguas sirva como credencial, vamos dizer assim, de que você seja realmente espiritual. Não vejo nenhuma passagem das Escrituras que sirva de base para se afirmar isso. Eu reconheço que as Escrituras ensinam claramente que algumas pessoas têm esse dom, o dom de línguas. Por isso, não devemos considerar nem um pouco estranha a manifestação dos dons de línguas no meio do corpo de Cristo. Uma vez um amigo me perguntou, escuta, alguma vez lhe faltaram as palavras para orar? Ele estava falando sobre uma linguagem através da qual expressamos o inexprimível quando ficamos sem palavras para falar em oração sobre o nosso amor e devoção a Deus. Deus, então, nos deu uma linguagem de oração através da qual podemos expressar o inexprimível. Acho que foi sobre isso que Paulo escreveu no versículo 2 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Paulo continua afirmando no versículo 3 Mas quem profetiza ou faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens? Neste versículo, Paulo contrasta o dom de línguas. Ele é dirigido por Deus, ele é dirigido a Deus e os homens não entendem por que é falado em línguas. A pessoa que fala em língua fala em mistérios com Deus e não com os homens. Em contraste com o dom de línguas, Paulo comenta no versículo 3 o dom de profecia, O que implica exercer o dom de profecia? Bom, implica em falar por Deus e ser o canal através do qual Deus fala. É isso que significa profetizar. Em outras palavras, o homem que prega a palavra de Deus, aquele através de quem Deus anuncia a sua palavra ao seu povo, fala aos homens. Essa profecia visa três objetivos. O primeiro é a edificação. Quer dizer que devemos edificar uns aos outros. Mas o que significa isso, hein? A pregação da palavra de Deus edifica as pessoas. Paulo continua no versículo 4 dizendo que o que fala em línguas edifica-se mesmo, mas que a profecia edifica a igreja. O dom de línguas é mencionado 16 ou 17 vezes nesse capítulo e em muitas outras passagens também encontramos alusões a ele. Mas você sabe qual é o verdadeiro tema do capítulo 14? A ideia de que um crente deve edificar outro crente exortando e consolando. Isso é mencionado umas 40 vezes neste capítulo. Foi por isso que dissemos que no capítulo 12, Paulo escreveu sobre a evidência da vinda do Espírito Santo sobre nós por meio dos dons e ministérios decorrentes destes dons. O capítulo 13 fala sobre o milagre que Deus opera dentro de nós e suas evidências. Mas o capítulo 14 fala principalmente sobre a ordem que deve prevalecer entre nós quando o Espírito Santo nos equipa e derrama sua energia sobre nós como um grupo de pessoas que já passou pelo milagre interior do Espírito Santo, pela unção que Ele nos dá para servi-lo. Como é a igreja cheia de gente sobre quem foi derramado o Espírito Santo, hein? Como é a igreja cheia de dons espirituais e ministérios? Como é a igreja na qual aconteceu a obra milagrosa do Espírito Santo? É exatamente isso que vemos no capítulo 14, a ordem que deve prevalecer quando o Espírito Santo é derramado e opera o seu milagre no interior dos crentes. Este capítulo revela que esta ordem tem um objetivo, a edificação uns dos outros. No capítulo 12, Paulo afirmou que os dons espirituais visam o bem comum, o propósito do seu dom espiritual é a edificação da igreja, do seu irmão dentro do corpo de Cristo. No versículo 4, Paulo fez uma declaração bem clara. Ele não condenou o dom de línguas, mas disse que quando uma pessoa fala em línguas desconhecidas, edifica apenas a si mesma. Não existe nada de errado com a auto-edificação. Tem momentos em que precisamos ser auto-edificados. Por outro lado, a pessoa que prega a palavra de Deus, que profetiza, a pessoa através de quem Deus anuncia a sua palavra, está edificando a igreja. E foi por isso que Paulo afirmou, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Sem sombra de dúvidas, Paulo afirma que um dom é mais importante que o outro. E a razão para Paulo fazer esta afirmação é que o dom de línguas é auto-edificante. Mas anunciar e pregar a palavra de Deus e profetizar edifica toda a igreja. E este é o objetivo dos dons espirituais. Por isso, Paulo apresenta uma ordem classificatória nesta passagem. Ele fez isso no final do capítulo 12 e agora também no capítulo 14, onde ele diz, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Não podemos nos esquecer disso quando estudamos este capítulo. Preste atenção no versículo 5 que diz, Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. O propósito dos dons é que a igreja seja edificada. Por isso, se houver manifestação de línguas, tem que haver também interpretação. Porque se houver línguas e as pessoas não tiverem ideia do que está sendo falado, aquele que fala em línguas fala apenas para si mesmo. Tudo que acontece quando o povo se reúne deve beneficiar, toda a igreja. Esta é a regra básica do que Paulo falou no capítulo 14 de 1 Coríntios. Antes de continuarmos o estudo do capítulo 14, quero deixar claro que vamos estudar este capítulo versículo por versículo. Gostaria que você orasse pedindo a Deus que o Espírito Santo lhe dê uma mente aberta e um coração aberto e que você se desfaça de toda e qualquer ideia pré-concebida. Devemos nos lembrar que uma das regras daquele que inicia um estudo bíblico é se desfazer de toda a ideia pré-concebida, ou seja, todo o preconceito. Deixe de lado todo o preconceito. Faça isso. Uma vez uma senhora disse ao seu pastor, Ei, pastor, não venha me confundir, hein? Eu já tenho a minha cabeça feita. Você não pode estudar a Bíblia com a cabeça feita. Se você já tiver a mente carregada de ideias pré-concebidas, jamais saberá o que Deus está tentando dizer na sua palavra. Peça a Deus que abra sua mente e o seu coração. Não alimente ideias pré-concebidas. Desarme-se de todo o preconceito antes de fazer este estudo. Nós vamos estudar este capítulo versículo por versículo, deixando que Deus responda as suas dúvidas através do ensino do ministério do Espírito Santo. Meu sincero desejo é que Deus lhe abençoe de uma forma especial. Eu tenho certeza que Deus tem grandes planos para cumprir na sua vida. Portanto, vamos abrir o coração, vamos viver o verdadeiro amor e vamos mostrar para as pessoas que estão à nossa volta que as amamos, que Deus é amor. E assim, vamos caminhar juntos para o céu. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.